Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Sei que já é tarde Fudei a cidade Mas você insiste em se esconder Responda essa mensagem Tudo é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no par Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas roupas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louco Quando lembrar da gente no par Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas roupas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louco Onde é que cê tá? Fala pra mim Fala pra mim Se vai rolar Quando lembrar da gente no par Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas roupas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louco Quando lembrar da gente no par Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas roupas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louco Quando lembrar da gente no par Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas roupas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louco Só pro vaqueiro Vaqueiro do vibe Quem quiser vibe O vaqueiro chegou aí carregado, menino Tá ali cacado, parede Fala mais sucesso aí Quem tá feliz, faz a mãozinha pro céu Eu quero ver Caissara dançando comigo e cantando Vai Prepara Caissara assim, ó Olha, tá pensando o quê? Canta Caissara Mas chega agora e já já esquece Então não me merece E mais um jogo virou Tô revertendo uma situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Eu vou matar Vocês vai Se vai beber Vai Se vai beber Vai chorar Vai ligar Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Eu vou matar pra gerar Se vai beber Vai chorar Vai ligar Se vai beber Vai chorar Chegou a minha vez de maltratar Olha a pegada 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 Mas chega agora e já já esquece Então não me merece E mais um jogo virou Tô revertendo uma situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Eu vou matar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você prepara Que hoje à noite eu vou pro rolê Eu vou matar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Assim ó Vai Você prepara Que hoje à noite eu vou pro rolê Eu vou matar pra gerar Vai Se vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Que hoje à noite A oração pra família da curva Família de quê? Se vai beber Chegou a minha vez Abraçar esse pensado Manda a família da curva com nós Tamo junto aí, vai Tchê-re-re-re-re-re O nome dele é Cacá da Paredal Vaqueiro do Vibe Quem quiser Vibe O homem tá carregado Vamo'nóis Vamo'nóis O nome dele é Rafael Bex Vamo'nóis 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 Levanta cedo pra lá, puta que eu tô pronto Eu muito corto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Com vontade e disciplina Eu tenho a senha pra correr em todo canto Eu tenho a senha pra correr em todo canto Eu tenho a senha pra correr em todo canto Já tá pronto em cima da minha cela Sentir o seu telefone Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto E se vai na minha cela Beleza, assim eu vou, eu vou Colar na vaquejada Segunda-feira, com o semestre, mestre E peço mal e a galera animada Gostar de comer água, tá em braça, me cena E peço mal e a galera animada Gostar de comer água, tá em braça, me espera Eu tô pedindo nas curvadas uma morena Você me ajuda a sentir o seu perfume É minha, sim, é a força da natureza Mulher, única, fraqueza do vaqueiro desse mundo É minha, sim, é a força da natureza Mulher, única, fraqueza do senhor Eu vou, eu vou Colar na vaquejada Segunda-feira, com certeza, eu tô por cá E peço mal e a galera animada Gostar de comer água, tá em braça, me cena E na galera animada Gostar de comer água, tá em braça Chama minha chafaninha Colamo de lelão, da porra de ouro, puxando o pole Tá ligateiro Vamos nós Traga, mãe Vem pra cá, caixana do nó Vem pra frente, vamos embora, vamos dançar Vamos aproveitar que o mastalha é feriado Eita, porrozão Fala mais, sucesso, chama aí, menina, acabou? Dá-lhe, minha senhora, minha amada, dá-lhe, meu, pode balançar Assim vai Quando você me toca, me arrepi Suas faladas não Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 menos o casal Assim vai Vocês vai E aí Eu não tô nem cair Já você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse bolso Quando você me toca, me arrepi Quando você me toca, me arrepi Eu não tô feliz, você também Eu não tô feliz, você também E aí Mas já você vai precisar de mim Tô nem cair De saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Então já você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse bolso Eu não tô nem cair Tá ali, meu prefeito, pilô lá, menino Tá ali, mercadoria E assim, mercadoria, quando a gente pilou Tá ali, meu prefeito Tá ali, meu prefeito Tá ali, meu prefeito Assim, ó Meu pedaço, meu cabelo Colado, meu pedaço comigo Quero esse teu namorado Que só me quero, vai Nossa, mais linda, bonita Prazo, ouvido, felicidade Daqui a pouquinho que eu pisei Vem, mas tá lá, tem beijo Em quatro, tem beijo Que eu vou pra saudade Eu tô querendo te beijar de novo Seu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez Quero sempre ter o corpo no meio Eu disse, tô, 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 tô querendo te beijar de novo E o seu beijo Tudo que a gente já fez Sou louco Quero sempre ter o corpo no meio Só quer, meu, pode balançar, menino Prefeito, não, nem se pode, cai, sai Tá ali, meu prefeito Meu pedaço, minha tarde, meu corpo colado Vai dançar comigo Quero esse teu namorado Que eu vou pra saudade Vou te dar um pedaço, meu pedaço, meu pedaço, meu pedaço, minha tarde O seu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez foi pouco Quero sempre ter o corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O seu beijo vai E tudo que a gente já fez foi pouco Quero sempre ter o corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez foi pouco Quero sempre ter o corpo no meu Eu disse, tô, tô, tô querendo te ver, já te dou Seu beijo chama, vai, vai, vai Tu é o que a gente já pensou Quero sempre ver o corpo no meu Olha a pegada, olha a batida, olha o barraço Olha o caixão Eu tô em caixão, cara do meu ar, Juninho Oi! Vamos lá, isso aí eu tô Fala, vai, sucesso, chama aí, vai Você é primo que eu quero parar, não? Vai lá, vai cá, vai cá Tem dias que eu queria Seguir as suas fotos, quem sabe não? Me ajuda aí Olha, eu volto Eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem, no meu coração, você pode apertar bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer pra te ver de volta pra você E pra te ver de volta pra você E pra te ver de volta pra você Amor Amor Se toda vez que eu não, eu volto Se toda vez que eu vou pra você Se toda vez que eu... Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Eu também, no meu coração, você pode apertar bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer, bate que ele volta pra amar você E pra amar você, assim ó Olha que morena, vê como eu tô, você não sente pena pelo amor de Deus Me traga de volta, você meu amor, me traga de volta, você meu amor Olha que morena, vê como eu tô, você não sente pena pelo amor de Deus Me traga de volta, você meu amor, me traga de volta, você meu amor Olha que morena, vê como eu tô, você não sente pena pelo amor de Deus Me traga de volta, você meu amor, me traga de volta, você meu amor Me traga de volta, você meu amor Me traga de volta, você meu amor Me traga de volta, você não sente pena pelo amor, me traga de volta, você meu amor 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 Eu fui me traga de volta, você meu amor Show Essa safada Todo mundo falou Eu não chora, você meu amor Eu não chora, mas eu não chora, você não chora É ruim, é ruim, amor Mas é doar na cama É que jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar, vou suprir Trabalhe a ter que ver gl一下 Trabalhe meu fã de balança Dala que aí chora Vamos nois, vamos nois, vamos nois Vamos nois a dançar noiste давай Um apatio, um apatio, um apatio Tchô 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 É o meu senhor Uh, todo mundo falou Vai funcionar, mas não é hora se tornou Uh, é lá na cama É ruim do amor, mas sem lá na cama É que o jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pra se prender Se se apaixonar, se preparar pra se prender Se se apaixonar, se preparar pra se prender Que jogo sem sentimento, um pouquinho sem sentimento Se se apaixonar, se prepara por sofrimento Se se apaixonar, se prepara por sofrimento Rola mais francês, se chama aí papai Ano, passinho, né, baixado Tô, tchê, tchê Ale, mais, vale, balançado Ale, menino, ale, menino, baixinho E tão falando pra geral, eu vivo assim Dizem que não tomo jeito do que pra caber bolando, porra Se te com mal, desliga o celular Mas foda até talvez, mas não é só bruxar Não vou chamar minha cara, deu meio jeito, é mais chato Se tomou, olha como eu tô preocupado Olha o passinho, vai o passinho, vai, passinho, vai, passinho Olha o passinho, é mais chato Segura a caissara, vai Nossa menina Tô me espalhando pra geral, porque eu vivo assim Dizem que não tomo jeito do que pra caber bolando, porra Se te com mal, desliga o celular Mas foda até talvez, mas não é só bruxar Não vou chamar minha cara, deu meio jeito, é mais chato Se tomou, olha como eu tô preocupado Olha o passinho, é mais chato Vai o passinho, é mais chato Vai o passinho, é mais chato É no passinho Se pergunta pra geral, porque eu vivo assim Dizem que não tomo jeito do que pra caber bolando, porra Se te com mal, desliga o celular Mas foda até talvez, mas não é só bruxar Não puxa na minha cara, não é jeito, é mais chato Se tomou, olha como eu tô preocupado É no passinho, é mais chato, menino É no passinho, é mais chato Para a caissara É no passinho, é mais chato É no passinho, é mais chato É no passinho, é mais chato Não tem mais chato É no passinho, é mais chato É no passinho, é mais chato Já meto, é mais chato Tapa, 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 tapa na rama Tapa, tapa, tapa na rama Ai, 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 na rama Simbora, simbora Que eu disse tapa, tapa, tapa Tapa, 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 tapa na rama Tapa, 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 tapa na rama Olha a pena, olha a batida, vai Simbora, simbora, simbora A linha do meu poder vai lançar Estou lá, menino Olha mais sucesso aí Eu tenta te esquecer Faz falha com sucesso Eu até te quero longe Mas teu corpo quer perto Do teu beijão Do seu corpo Meu toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu vou Dindo, meu senhor Sabe por que que tu me tem Por que tu senta com carinha de neném Por que tu senta com carinha de neném Por que tu senta com carinha de neném Olha a pegada aí Eu tentei te esquecer Mas falha com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo quer perto Do seu corpo Do seu beijão Do jeito que me deixa louco Odei, odei, odei E olha aí Onde eu tô de novo assim Sabe por que que tu me tem Por que tu senta com carinha de neném Por que tu senta com carinha de neném Por que tu senta com carinha de neném O dedo sempre aguardaria O refletório que vai você na sala Depois daqui fazer uns pés de serra pra você na sala Olha mais sucesso aí Bora comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, eu quero é pra chamada Mas não é certinha Tu quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, eu quero é pra chamada Mas não é certinha, mas quer a reservada Eu sou da putaria, não tô valendo nada 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 Quer namorar comigo, também vai lançar Eu sou da putaria, eu tô valendo nada Quer casamento, eu tô aqui, mas agora eu tô novinha, mas gosta é mais errada Vai, 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 olha as novinhas dançando Expecto o swing da minha bora aí vai O nome é HP Vai, vai, vai Solta o cachorro aí, vai Quem tá apaixonado, bota a mãozinha pra cima e me ajuda Deu tudo errado Olhei pro lado Assim, ó Era você na minha vez a acompanhar E esse coração cachorro apaixonado Eu quero vocês, 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 assim vai E lá de coração cachorro apaixonado E lá de coração cachorro apaixonado E lá de coração cachorro Aceitei aquele convite pra beber Eu tô lembrado Eu tô lembrado Era você na minha vez a acompanhar E esse coração cachorro Você, 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 você E lá de coração cachorro E lá de coração, cachorro lá de coração E lá de coração, cachorro soltou em pau Deu tudo errado, olhei pro lado Era você na minha vez, a acompanhada E esse coração, cachorro apaixonado Eu quero você, 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 assim vai E lá de coração, cachorro lá de coração E lá de coração, cachorro lá de coração E lá de coração, cachorro soltou em pau Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Eu tô lembrado, olhei pro lado Era você na minha vez, a acompanhada E esse coração, cachorro Você, 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 você E lá de coração, cachorro lá de coração E lá de coração, cachorro lá de coração E lá de coração, cachorro soltou em pau Música Assim Eu Errei quando acreditei totalmente em você A gente nunca se apaixona Vamos lá Conta, Caixão Se é que é perdido Por quê? Que Qualquer pessoa apaixonada Fica, segue surada Incapaz de aceitar Conselhos com ajudo Insiste na paixão errada Até se arrepender Sem saber Assim, ó Eu devia ter lá Lá do fundão Naquele dia Que você me olhou Vamos lá Meu coração despreparado Abandonado Carente de amor E nada Pude dizer Você soube fazer Me perdo Eu comecei a gostar Quando via de amor Me deixou Eu vou lutar Pra lhe tirar Da minha mente Música 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 Solta papai, solta papai, ou o senhor não se vai Meu amor não espera que a vida vem desliga comigo Me enxergou, se aborreceu não compreendeu Me expulsou, eu sei que é bem bem Mas como um homem que não é, pulei a ser pra me enfrentar E agora nossa voz já é assim, ó Meu bem, tá tudo bem, ninguém não vem Mas assim não, e vamos acabar com esse momento Oh, paixão, meu bem tá tudo bem, ninguém não vem Mas assim não, tá rementando o coração Com certeza sei que morro de desgosto E vamos lá, tenta esquecer o meu sorriso para mim Fazer estrela chá nesse colchão E você dando chá de coxa em mim E coxa em meu, eita que amor, tô demorado Sei que tô pagando meu erro É duro, tá pra você rejeitado Sei que tô pagando meu erro, e aí? É duro, tá pra você rejeitado Eu quis dizer, você não quis escutar Agora não peça não, me faça promessas Eu não quero dizer, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Você me cansa bem, o que ouve negar E o meu erro foi negar, João E estar assentado, bastaria Ai meu Deus, era tudo que eu queria Eu dizia o seu nome, não me abandone E mesmo querendo, eu não vou me dançar Eu conheço seus passos, eu sei dos seus erros Não há nada de novo, ainda somos em paz Então não se esconde, não se esconde Então não se esconde, não vou ele pra trás Você de não saber O que foi o que era Que o meu medo foi ver Que estará no seu lar Que estará, gostaria Ai meu Deus, era tudo que eu queria Eu dizia o seu nome, não Me abandonejava Eu dizia o seu nome, não Me abandonejava Jamais, não me abandonejava Meu prefeito piloto Meu parceiro Silvaninho, meu vice-prefeito Fala mais sucesso Ontem te encontrei E você estava tão bonita Demais, parecia de que nada aconteceu Do jeito de quem está feliz De quem está, de quem, mas ninguém só me encanta Sei lá, fez alguma coisa, não me convenceu Quem tá no fundo, vai E ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana assim, sei que você ainda está bem Me dito o que é bastante assim E você pode ter o tempo pra pensar Eu quero em galinha pra se arrepender Pra na cara dar pra ver o seu olhar Eu tô fazendo muita falta pra você É loucura, não vou vir o coração Eu tô fazendo muita falta pra você 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 Abra a janela e deixa o sol entrar São dez da manhã Eu só liguei pra te acordar Carcai, motorzinho Liguei também pra dizer Que te amo demais E que agora é pra valer Eu não queria botar Estragar a surpresa Mas não quero te assustar E quando subir as escadas E a gada sacada Nossas vidas vão mudar No meio da noite eu pulei seu portão Escrevi o sonhão Quando eu pedi Sonhão CD Sonhão CD A gente se gosta e se quer Eu quero você pra ser minha mulher Agora é sério É sonhão CD Rolando no meio da noite eu pulei seu portão Início em nome da nossa paixão Escrevi o atalho em forma de um pedido Aí se ama e se gosta e se quer Eu quero você pra ser minha mulher Agora é sério, quer casar comigo Eu não tenho culpa de chatear Eu não tenho culpa de ficar pensando em você toda hora Não entendo por que deixei acontecer Isso eu tô no meu favor Você não tem culpa se eu estou sofrendo Se fantasiei de ver essa história Que você tem namorado Posso até achar errado Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo É mais do que desejo É mais do que amor Eu te vejo em luz e sonho E isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela menção errada E ninguém sabe fora dele Então só tenho Sempre que eu deixo É mais do que seu lado Onde senhor estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela menção errada E ninguém sabe quando Eu tenho estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Onde senhor estou enlouquecendo Ô senhor Cara que fica comigo Deixa o menos de trocar Se lembra pelo meu lado Eu me apaixonei pela menção errada E que sabe quanto é que ele está sofrendo Sempre que eu vejo ele no seu lado No lixo e no me show enlouquecendo Eu, eu vejo ele no seu lado E que ele está sofrendo Sempre que eu vejo ele no seu lado No lixo e no me show enlouquecendo Olha, gente, quem quiser baixar o show de hoje Tá sendo gravado pelo Zoião CD Dá-lhe, menino Dá-lhe, menino Dá-lhe, menino Eu sei que você gosta de um forrozinho desse Então vamos dançar, vamos curtir, vamos aproveitar a noite Que eu tô aqui, em Caixara do Norte E aqui é bom de verdade E quando o barulho só me desconta Tudo em trás das montanhas lá na serra Tá forte e sim, cheiro da terra E não tô lembrando aqui E volta a serra E, tá ali, meu filho E com carinho, amor e luz na fé Eu vou levando a minha alve-naregar Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejado e cabarela Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejado e voilé E o que eu vejo libero no setão, graça, vai Comendo na colina E o sorriso na boca da menina E o segredo que tem, meu pode balançar Meu forró e as festas de Sajão São Paulo, São Paulo, São Pedro, meu senhor José E também se você já sabe qual é Me perdoe, sim, sou poeta Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejado e voilé Sou vaqueiro E o forró, vaquejado e voilé Dá-lhe o zonho e o cd E o forró, vaquejado e voilé Sou vaqueiro e vivo apaixonado E o forró, vaquejado e cabarela E o forró, vaquejado e voilé E o forró, vaquejado e voilé Olha, menino Equipe Hora da Verdade Olha, menino Quem tá gravando é o zonho e o cd ao vivo Saqueia pode balançar em Caissário Em nome do Nascimento Moção de Avento Chama aí Olha, menino Eita, forró, vaquejado Assim, Caissário, vai Eu vou te levar Onde canta o salvear Onde a lua nos ensina Olha de menina Vendo no mar Vendo lindo da colina Onde a cama e a grama Pra fazer amor Caissário, vai, Caissário Mais alto, mais alto Quero ouvir, vai Só tem o amor A natureza em minha casa Me deve ver Tudo pra eu e você E lá tem o riacho Que é pra gente se manhar Pega peixe e nada juntos E até paria Quando for certinho Nós acende o nosso amor Pois fogueira não tem frio Hoje eu sou seu poder Então assim vai Sou o amor Tudo certo Sou o amor Tudo certo Sou o teu amor No coração Pra te oferecer Ao fim A natureza em minha casa Música A natureza em minha casa Onde a lua nos ensina A natureza em minha casa E aí Onde a lua nos ensina 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 E aí Mano, eu sei aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Te trazer ao pancheiro, nega Pra negar o mar e você Traz de ser vestido novo, nega Veste, veste antes de chover Traz de ser vestido novo, nega Se tirar o vinho, dançar, dançar, vai Panteiro do guião, te chamando a pena Mão por baixo, arrancando o girassol E dançando o belo chão Panteiro do guião, te chamando o guião Panteiro do guião, te chamando o guião Panteiro do guião, te chamando o guião Já é bem, é noite e meia Até lá, até lá, até lá, ver Se morasse aqui, qualquer um vai É feio, né? Se morasse aqui perto de mim Todo dia eu vim a te ver Estrela do amanhã Nasci para ser seu dia Vivendo teu amor É tudo que eu queria Ai, 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 ai Coração de abecinho Tem algo, mulher Olha aqui, mulher Ai, ai, ai Balançando Meu coração é teu Já se perdeu Ai, 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 ai Coração Sozinho é noite Ai, ai, ai Ai, meu coração Eu disse, ai Ai, coração é teu Ai, ai, ai Coração Dia 25 Dia 25 Tem pau, moleque E eu tô lá Largando presente Tem pódio, balançado Parceiro, juninho, moçada E mais de jeito Nóis, vai Fala mais sucesso Da minha banda Da limite Valeu, prefeito Que logo, menino Nossa, vamos embora Prefeitura Municipal E Caixão Caixão do Norte Sei que ainda entro Ainda a barbeira Nasceu de mim Com grande amor Não se acaba assim E aí Feito esse Mas o vento Não é coisa de um coleto Rolando a pasta inteira Do amigo que tá é fácil Feito brincadeira Já é um CD Fala que a história assim, vai Sei que é questão Da equipa Que tem diversão Começando Ainda a coração Na mão É mais Desejo Pega no fogo A nossa amor E sem saber Direito aonde Nem o que fazer Eu não encontro Uma palavra só Mas se eu fosse você Eu voltava É que era Do pé Vindo de novo E de uma coisa Fique certa Amor A porta vai Tá sempre aberta Amor E na hora Em que você chegar E na hora Fique certa Amor A porta vai Tá sempre aberta Amor E na hora Em que você chegar Vamos dançar Que eu vim de longe Quero ver você dançar Vai Ali menino Rola Pega na na cidade O balão Ali meu Pode balançar Seu emoções Com a saudade Vale o coração Da gente Pega bem Onde corria Onde amor Não tem conversa Nem caixar Seguir de jeito Nenhum amigo Do peito Que segura Antônio vai Um dois Pega bem Onde corria Onde amor Não tem conversa Nem caixar Seguir de jeito Nenhum amigo Do peito Segura o chororô E que segura o chororô E que segura o chororô Saudade Já tem nome de mulher Só pra fazer do homem O que bem quer Saudade Já tem nome de mulher Só pra fazer do homem O que bem quer E o cabra pode ser valente E tem medo do dia E se chora Se livre como um sertanejo E se chora Só na lembrança Não vem Viva seu leis E se malice E chora E tem medo do dia E se chora Se livre como um sertanejo E se chora E só na lembrança Não vem E se chora Ué!